Olá seja bem-vindos ao canal, aqui você ficará sabendo de notícias do Brasil e do mundo, se você ainda não se inscreveu no canal, peço que se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário de como podermos melhorar canal. Vamos para a notícia. Atentado terrorista em Barcelona, as últimas notícias. Estado Islâmico reivindica ataque com van que atropelou pedestres em La Rambla. Autoridades confirmam 13 mortos. Acompanhe ao vivo as últimas notícias. Em tempo real, um atentado terrorista em Barcelona levou pânico à Espanha após uma van atropelar vários pedestres em La Rambla, extenso calçadão conhecido como Las Ramblas pelos turistas, uma importante via no centro da capital da Catalunha. Ao menos 13 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas. O atropelamento foi na tarde desta quinta-feira, 17 de agosto, hora local, pouco antes do meio-dia no Brasil. O Estado Islâmico reivindicou a autoria do ataque terrorista. La Rambla é um dos principais polos turísticos de Barcelona e recebe milhões de visitantes todos os anos. O ataque terrorista foi condenado pelos principais líderes mundiais, entre eles o primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, e o Papa Francisco. O governo brasileiro disse não ter notícias de brasileiros entre as vítimas e disponibilizou telefones de contato. Este já é o oitavo ataque terrorista em um ano feito por meio de atropelamento de pedestres na Europa. Já era madrugada de sexta-feira na Europa quando a polícia catalã anunciou ter matado quatro supostos terroristas que tentavam novo ataque, também com atropelamento, na cidade de Cambrius, ao sul da capital catalã. No novo atentado, ao menos cinco pessoas ficaram feridas. Agradeço por ter assistido, gostaria de pedir seu apoio deixando seu like, e se inscrevendo isso nos ajudará muito no crescimento do canal.